Bebe na voz, vai ter que aturar Essa bebê é escamosa e anda toda tatuada Várias dedeiras, também corda de prata Quando ela bebe ela fica malvadona Faz vídeo pro TikTok balançando essa rabona Entra pro quarto que agora eu me acabe Tira essa roupa, deixa a manjar Tiro a roupa e jogo no chão O grima vai esquentar no colchão Eu por sinal que vai começar tudo Depois pego e mudo a posição Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já tô sem calcinha em si a piroca Vou geme gostoso pedindo que soca Soca, 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 soca Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já tô sem calcinha em si a piroca Vou geme gostoso pedindo que soca, soca, soca Já tô sem calcinha em si a piroca Vou rebolando gostoso Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Do jeito que tu adora Vou rebolando gostoso Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já tô sem calcinha em si a piroca Vou rebolando gostoso Vou rebolando gostoso Mal menos o beat Só lança a hit É sucesso J.C. divulgações Essa bebê é escamosa e anda toda tatuada Várias dedeira, também corda de prata Quando ela bebe ela fica malvadona Faz vídeo pro TikTok balançando essa rabona Entra pro quarto que agora eu me acabe Tira essa roupa Tira essa roupa Tira essa roupa Tira a roupa e jogo no chão O creme vai esquentar no colchão Eu por sinal que vai começar tudo Depois pego e mudo a posição Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já tô sem calcinha em si a piroca Vou geme gostoso pedindo que soca Soca, 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 soca Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já tô sem calcinha em si a piroca Vou geme gostoso pedindo que soca, soca, soca Já tô sem calcinha em si a piroca Vou rebolando gostoso Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Do jeito que tu adora Vou rebolando gostoso Do jeito que tu adora Já tô sem calcinha em si a piroca Vou rebolando gostoso Vou rebolando gostoso Mal menos o beat Só lança a rede